Diga! Fala galera! Aqui é Eduardo Guerra do canal 3UZ com mais 5 minutinhos de guerra e hoje acabou de chegar um negócio muito bacana aqui em casa ó, essas daqui são as caixas do novo Kickstarter aí do RUT que tem nesse jogo aí que a gente tanto adora, que a gente tanto gosta já teve aí a primeira, tem a caixa base do RUT tem a primeira expansão dos ribeirinhos tem a segunda ali, expansão ali das topeiras, dos corpos e tal e agora chega aí essa nova leva aí de material pra esse jogo que a gente tanto gosta se você ficou interessado nesse jogo, eu vou mostrar pra você o que que vem de conteúdo não vou entrar tanto em detalhe aí na questão das regras mas vou mostrar o que que vem nessas caixas dessa nova leva desse jogo tão amado então se interessou, continua assistindo depois da vinheta esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar bom galera, como vocês podem ver são três caixas a principal aqui é a Amaralder Expansion né, que seria aí acho que os mercenários, alguma coisa assim né, temos aqui a segunda expansão dos robôs né, dos automas e temos aqui esse Harling Box então eu vou começar aqui pela caixa principal tá, aqui ó, só lembrando, aqui é um unboxing mais ou menos eu não dei punch nas coisas e tal mas eu abri a caixa antes pra poder dar uma olhada e falar pra vocês melhor do que que vem aqui tá, é, então vamos lá ó, tô abrindo aqui a caixa é, bom vem aquele manualzinho de como jogar tá, e vem, né isso aqui eu adoro no Root é que a cada versão ele vem com esse The Law of Root que seria ali, é, é as regras completas com todas as facções, todas as coisas novas então assim, você só precisa desse manual precisa de trocentos manualzinhos de expansão essa daqui, ó é mais pra você aprender as regras novas as novas facções e tal adoro isso aí no Root ó, temos aqui esses tokens, tá ainda não dei punch neles as duas facções é, que vem né, que seria aqui o Lord of the Hundreds certo e o Keepers in Iron tá é, e aí vale a pena falar, né que a gente tem aqui no canal né, quando eles liberaram a campanha eles liberaram o Print and Play dessas facções não sei ainda se é, foi com as regras finais mas o Edu Reis fez aí um vídeo tutorial vou deixar aí pra vocês é, na descrição poderem dar uma olhada é, melhor aí nessas duas facções tá temos aqui uma coisa bacana que veio aqui, ó temos aqui as cartinhas, né as facções elas têm é, é cartinhas específicas tá mas uma coisa bacana que vem são essas cartas aqui, ó vou mostrar aqui pra vocês, ó que são o setup avançado, né que com aquela história toda de é, ah bota no canto do mapa né peraí, agora tem um monte de gente que vai usar esse canto do mapa pode ser dependendo da quantidade de jogadores que não vai dar certo então agora tem esse setup avançado aqui tá uma coisa que vale a pena falar é que essas duas facções aqui elas são muito boas pra você poder jogar em quantidades menores de jogadores então só pegando aqui o manual ó vamos lá é, na verdade esse é a advência de setup ele substitui um pouco essas regras aqui que eu já vou falar pra vocês dos Highlands que é a maior novidade aqui é, é é tirando as facções, né então, ó a gente tem aqui um uma regrinha pra você fazer quem vai participar né então ele tem aqui ó os é com quantos jogadores qual deve ser a soma né e aí aqui quanto que cada facção conta né então assim a gente tinha então pô a a essa dessa expansão entrou aqui contando como nove e oito então significa que você pode jogar uma contra a outra elas contra os marquises esse Lords of the Hundreds ela pode jogar contra os os Dutch's as toperinhas é então assim dá uma uma quantidade de opções maiores, né o Advanced Setup ele acho que flexibiliza um pouco isso justamente por causa dos Highlands então se você é uma pessoa que é digamos assim às vezes não tem tanta oportunidade pra jogar o root é com muitos jogadores essa expansão com certeza pra você vai ser bacana e obviamente são expansões que se você consegue adicionar né com com um pouco uma contagem baixa de jogadores você consegue adicionar nos outros jogos também tá bom temos aqui as pecinhas né é essa daqui essas daqui né da facção Lords of the Hundreds deixa eu mostrar um iporzinho aqui pra vocês né aqui ó certo temos aqui ó o chefe deles lá né que eles tem meio que um um ipor especial né que é o chefe deles seria esse daqui ó tá e temos aqui ó também da da outra facção ali dos dos eu falo que é dos cavaleiros fechudos aqui tá ela não sei se está dando pra ver aí no vídeo né mas ela é prateada ela não é só cinza ela é prateada tá bem bonito e aí e aí vem talvez a maior novidade aqui né dessa dessa expansão aqui que são os Harlins né então ele tem aqui né esse essas coisinhas aqui né cada uma meio que ligado a uma facção diferente tá e basicamente ele vem aqui ó aqui ó tem a regra do Adventure Setup tá vai mostrar também que ele vem com uns dadinhos aqui ó tá vendo ele tem esse dadinho aqui que a gente usa para os Harlins e tem esse daqui ó tá vendo que ele é tipo pra aleatorizar a a o naipe né meio que pra sortear um naipe então vou guardar de volta aqui os dadinhos certo e aí como eu comentei né essas é os Harlins aqui eles eles trazem uma regra nova é que é interessante que eles tem as pecinhas deles também ó então você pode ver por exemplo que esse aqui seria como se fosse da facção dos Marqueses mas ele tem ali um xizinho ali pra dar uma diferenciada né então eles tem por exemplo aqui ó o outro aqui é meio parecido não 100% aí com as aves mas tem um biquinho mais comprido né tem uma carinha ali um pouquinho diferente né mas assim se você tá usando a facção você não pode usar o Harlins equivalente ali àquela facção tá então a ideia é que você vai usar três por partida né dependendo da quantidade de jogadores você tem dois lados você tem um lado ali digamos assim mais forte e um lado mais fraco normalmente o lado mais forte ele é um como é que fala ele usa essas peças né e o lado mais fraco ele é basicamente só uma habilidade mas isso não é regra né tem algumas facções que ainda utilizam as peças mesmo no ladinho mais fraco aqui tá então aí tem uma regra ali não vou entrar no detalhe agora que dependendo da quantidade de jogadores você usa no lado mais forte ou mais fraco então de certa forma isso ajuda a ter mais peças ali no tabuleiro e principalmente em contagens menores ali de jogador ajuda ali a dar uma dinâmica até inclusive se você não usar daquelas facções que tem né uma quantidade muito grande de peças então os Hylings eles também vieram pra ajudar você a fazer essa essa jogada aí né de combinar melhor as facções é aí veio aqui eu acho que é exclusivo do Kickstarter que foi chamado de Hylings Box dentro desse Hylings Box ele vem com essa caixinha aqui ó que eu acredito que vai ser vendida separada que é o Landsmark Pack tá então aqui dentro ó a gente tem é é esses é é é como se fosse é locais né ele vem com as cartinhas com as regras dos locais e uma coisa que eu achei interessante ó é que ele vem aqui também ó com a regrinha pra você poder usar aquelas pecinhas que vem é é na expansão ali do do Underground ali né é em outras né que esse aqui é do do daquele mapa ali que tem o as escavações esse aqui é daquele mapa do lado mas ele ele vem com regras pra você poder usar isso aqui em outros mapas também assim como ele vem com novos Landmarks aqui ele vem com quatro diferentes é é são coisinhas que você vai adicionar em clareiras né pra poder é é é adicionar regrinhas especiais ó só pra você saber esse aqui por exemplo adiciona um lugar de construção extra tá vendo ali o quadradinho ó e vai ter uma regrinha especial pra ele tá então uma forma interessante ali também de dar um gostinho a mais né dar uma deixar certos lugares do mapa ali um pouco mais especiais digamos assim tá é bom agora o que vem mesmo aqui são Hylings né então é tem aqui alguns tokens tá não são muitos é que usam em alguns desses aqui é e aí vem aqui ó é o na caixa do Marauder Expansion vem quatro Hylings digamos assim correspondente às quatro facções da caixa base né a gente tem aqui ó nesse nessa caixa aqui ó as seis ou os Hylings equivalente a seis outras facções que meio que vai ter ali umas é uma cara ali né com habilidade das outras facções né e a gente tem aqui ó ainda assim quatro que são neutros que não são ligados a nenhuma facção específica que você pode estar botando em qualquer jogo tá então ó eu vou eu ainda não estudei cada um em detalhe mas eu vou mostrar aqui pra vocês ó esse daqui que seria ali da facção das toupeiras né você pode ver por exemplo às vezes muitas vezes o Mipo é parecido mas tem uma o desenho é um pouquinho diferente né como você não vai usar na mesma mesmas partidas que a facção equivalente for usada acho que não vai dar problema né temos esse aqui ó que são ali os corvos certo esse daqui ó esse grandinho aqui ó tá vendo é uma das independentes ali tá bem bacaninha ah temos essa daqui ó lá dos comerciantes que é tipo uma 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 coisinha parece um barquinho ali que vende as coisinhas né temos essa daqui ó lá do do dos cavaleiros temos essa daqui lá dos lagartos você vê que a quantidade de Mipos é diferente né essa daqui lá do do das multidões ali também né e aqui ó duas independências eu vou mostrar tem uns gatinhos aqui tocando flauta e tem esse daqui parece ser tipo uns mercenários uns castorezinhos aqui ó e eu não sei exatamente como que eles vão vender esses Harlings aqui né talvez eles façam packzinhos né e vem um manualzinho pequenininho aqui com as reguinhas dele também vem na outra expansão bom e é isso que vem aqui nesse Harling Pack né pra gente chegou com essa com o Landmark Pack junto né então assim acho que também é uma forma de dar um uma graça mais ali pra aquele pra aquela partida ali né com aquelas facções que a gente já conhece usa um Harling diferente né a gente tem agora vários mapas usa os Landmarks então agora quem gosta de o Root tem trocentas mil opções pra configurar diferente ali as partidas pra dar pequenos twists ali em como que a gente vai jogar com mais facções esses Harlings os mapas os Landmarks então temos aí uma gama aí não dá pra jogar Root sem repetir um setup muitas e muitas vezes galera não acredito que eu fechei o vídeo sem falar pra vocês da expansão dos Automas né então assim a primeira expansão que saiu saiu com as facções da caixa base e essa daqui vem aqui como a gente pode ver com a os Automas aqui relacionados das outras expansões não dessa ainda então a gente tem aqui os Corvos as Topeiras os Lagartos e os Ribeirinhos nossos amigos comerciantes ali então assim nessa expansão pelo menos pra quem pegou o Kickstarter veio uma versão atualizada do bot aqui da facção aqui das Aves tá e veio também das outras das novas facções aqui ó cada uma vem com um board né então tá aqui todos ó e as cartinhas né lembrando que a facção dos bots usa os meeples as próprias facções né então aqui ó tem as cartinhas que você usa né inclusive vem mais material aqui ó é por exemplo ele vem com novas cartas aqui pra você é jogar com o o bot do malandro né então é é é bem bacana também né pra quem gosta de jogar solo pra quem joga com poucos jogadores e quer acrescentar novas facções na partida ali também fica bem bacana né é dar mais opções mas lembrando que você tem que ter a expansão original pra você poder ter os meeples daquela facção pra você usar aqui com o bot certo galera então é isso fico por aqui desculpa ter esquecido disso né e agora sim eu me despeço e até o próximo vídeo tchau